alô minha gente boa noite estão me vendo aí estão me ouvindo estava aqui fazendo um ajuste estou aqui na praia de itamaracá aqui no pontal da ilha gostaria de saber se está ok aí a imagem o som se vocês estão me vendo me ouvindo se está tudo ok estava exatamente testando aqui o wi-fi para ver se estava ok uma boa noite a todos vocês a gente está começando é oi oi laís aqui bom que tá legal tá bom então oi fernanda tudo bem querida maria laura boa noite para todos vocês emanando aqui as não sei se dá pra vocês ouvir aqui a cantiga das ondas que eu sou aqui na beira mar que no portal da ilha aqui bom maria de socorro linhares que bom que estão me vendo me ouvindo aproveitei esse final de semana olá sandra tudo bem aí de floripa maria salete querida pena que você não pôde vir no simpósio não foi uma fica pra próxima daniela faia pessoal do crato lá no ceará e vanice vera 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 dentes pode dizer de onde vocês estão oi daniela tudo bem querida e vai a cidade o país né o estado né vamos fazer uma grande corrente eu tô iniciando hoje né é a série saúde e equilíbrio é durante esse mês de novembro nós vamos estar tão ouvindo o som do mar aí é muito gostoso né essa melodia do mar gente é um anti anti ansiolítico natural então se você mora em algum lugar que tem a praia ou se você não mora quando a que legal aí de salvador se você não mora quando você vê aqui para o nordeste para algum estado que tem uma praia faça uma caminhada de pé descalço ouvindo essa música né ouvindo essa música das ondas que são mais poderosos ansiolíticos é que a gente tem né antidepressivo natural também um banho de mar né é simplesmente simplesmente fantástico nesse contato com a natureza realmente é é é uma carga extra que a gente olá maria martins tudo bem olha a selma tudo bem querida são paulo pessoal de são paulo deve estar eu vou estar participando e a delhaide tudo bem querida susana que legal luz e luz estarei chegando em são paulo dia 18 vou participar do evento da tatiana gebrael dia 19 possivelmente vou passar até a quinta ou sexta-feira em são paulo que na sexta-feira já tô indo oi gente de portugal aí a carmen oi carmen que legal querida a ana pedrosa está chegando por aqui daqui a pouco né e aí eu vou tá indo pra curitiba também parte do pessoal de curitiba aí tô vendo se a gente dá pra organizar alguma palestra algum workshop são paulo em curitiba nessa minha passagem aí amanhã eu tô fazendo os contatos para ver se a gente consegue é fazer algum trabalho aí que as pessoas que moram em curitiba e são paulo possam participar a gente tá com muitas novidades lancei o meu livro novo né o de um salto quântico na sua vida e aí eu tô preparando um trabalho novo com esse foco na transformação e aí esse esse novembro que a gente tá fazendo esse esse trabalho né deixa eu ver aqui a gente tá fazendo a gente tá lançando o mês de novembro como meio o mês da transformação e da autoconsciência né então a gente tá num momento é de transição transição planetária transição numa crise colossal crise econômica e crise política né e aí a gente é então esse é o meu novo livro é e na próxima terça-feira gente vocês que já estão aqui na live na próxima terça-feira vocês vão poder eu vou estar fazendo uma análise exatamente do sétimo capítulo do livro que fala exatamente de como a abundância opera através de você então durante todo o mês de setembro na no domingo eu vou estar fazendo uma live é e na terça-feira eu vou estar fazendo uma aula é onde eu vou estar aprofundando é essas temáticas né então fiquem atentos fiquem atentas porque a gente vai estar trazendo conteúdos muito é conteúdos voltados exatamente para essa lógica do empoderamento pessoal e e essa lógica da autoconsciência então como é que você é pode ter uma melhor convivência com você mesmo com você mesmo entendeu então como é que a gente pode no dia a dia estabelecer uma comunicação né uma comunicação não eficaz com nós mesmos né porque a grande o grande desafio do mundo é exatamente as pessoas expressarem é a sua realidade de forma eficaz de forma competente uma comunicação consigo mesmo consigo mesma né porque aí tem até os princípios tem os princípios da física quântica que vão operar aí na nossa comunicação né tem também os princípios da neurociência que vão operar na nossa comunicação tem os princípios da epigenética que vão operar ou ela início na terça-feira na terça-feira não ainda não está na amazon tá na terça-feira a gente vai estar lançando um pacote com uma promoção do livro com os bônus muito especiais para eu vou trazer exatamente vou trazer algumas ferramentas voltado para a questão da prosperidade então assista uma aula na terça-feira que a gente vai estar divulgando por enquanto você pode pedir ele pelo nosso site né o portal saúde quanto ponto com ponto br mas eu sugiro você aguardar até terça-feira que a gente vai estar com uma promoção bem especial exatamente um pacote né onde a gente vai estar é levando esses conhecimentos para vocês porque o livro ele tem um roteiro é ele tem oi sandra tudo bem querido ele tem um roteiro de transformação então eu criei esse livro no primeiro capítulo do livro vou perguntar você quem é você né então você vai responder uma algumas perguntas e aí o trabalho do livro é cada capítulo tem dois exercícios práticos né para você treinar a mente no novo padrão para levar sua mente no novo patamar e o capítulo 7 do livro tem trabalho exatamente essa questão das que eu tô chamando de ciência da abundância porque eu cheguei à conclusão que nós estamos que bom se você já tá já tá lendo aí o pessoal foi para o simpósio né já muita gente já comprou o livro né então quem já tá lendo é porque foi para o simpósio a gente só vendeu durante o simpósio vai fazer a venda agora pela primeira vez na próxima terça-feira que a gente vai estar vendendo para o brasil inteiro esse livro então foi um livro é fez foi parte de um trabalho de pesquisa é exatamente é é isso aí é a pergunta de maior complexidade para se responder quem é você né é o que é que você pensa todo dia o que é que você sente todo dia como você lida com suas emoções como você lida com você mesmo né então nós vamos fazer essa pergunta cada capítulo do livro ele tempo ele tem um trabalho é prático voltado para empoderamento para mudança de mais de 7 de mentalidade e treinamento emocional do corpo numa nova vibração né e aí no final do livro eu faço a mesma pergunta quem é você agora então o objetivo do livro é uma transformação é uma é um processo de transformação mostrando que se a gente treina a mente se a gente é se acostuma a treinar a mente nós podemos exatamente é mudar é as nossas as nossas programações oi daniela com certeza é as nossas programações e podemos estabelecendo uma nova relação conosco a gente estabelece uma nova relação com o universo né então a questão da abundância gente que eu vou aprofundar na terça-feira você já pode quem não se escreveu ainda na aula no abaixo do título da live tem tem o link para você escrever na aula de terça-feira onde a gente vai estar fazendo o lançamento do livro é com promoções especiais e também e levando conteúdo para que você possa trabalhar essa questão da abundância da prosperidade na sua vida então cheguei né a partir dos estudos das tradições espirituais esse sétimo capítulo do livro eu trago conhecimentos bíblicos eu trago conhecimentos do taoísmo eu trago conhecimentos do hermetismo na terça-feira vou trazer outras tradições espirituais é para que vou interpretar é eu vou interpretar é exatamente passagens bíblicas para vocês perceberem como na já estava ali na bíblia como estava nos ensinamentos conhecimentos do budismo do taoísmo do hermetismo estão ali os conhecimentos que a ciência estão trazendo hoje é então estão trazendo hoje exatamente que é a linguagem do universo é uma linguagem de abundância só que nós nos nos comunicamos com o universo né a partir do que a gente acredita é o universo ele nunca diz não para a gente o universo é sempre nosso amigo ele sempre nos diz sim agora esse sim do universo pode ser que ele esteja dizendo sim para aquilo que você exatamente não gostaria que acontecesse porque você por não entender você está vibrando ao invés de estar vibrando na frequência da abundância você está vibrando na frequência da escassez então a lógica a primeira lição o primeiro beabá do jardim da infância quântico é você está pedindo o que você quer ou você está pedindo o que você não quer né então é exatamente isso quando você pede alguma coisa o seu foco é no positivo ou é o foco no negativo entende então isso vai fazer uma diferença incrível na nossa vida se você entender a importância simplesmente você parar de reclamar e você começar a dizer o que é que você quer o que é que você quer de fato porque o universo ele vai dizer sim se você está reclamando você está na vibração daquilo que você não quer e você vai continuar atraindo a editora é editora gente é só que a gente está agora a gente está só é através do nosso site que a gente vai fazer o lançamento oficial na próxima terça-feira tá bom então tem um pouquinho de mas você pode rapidinho para pelo nosso site é um portal saúde quanto ponto com.br mas eu recomendo você assistir que vou dar uma aula onde eu vou aprofundar vou pegar textos do capítulo 7 vou ler para vocês e vou mostrar exatamente a fundamentação do que eu chamo de ciência da abundância como existem leis existem leis que estão que estão lá na bíblia existem leis que estão lá nos princípios do hermetismo existem leis que estão exatamente permeando permeando todo esse processo a gente vai estar exatamente trazendo em valores extremamente acessíveis para que vocês possam ter esses conhecimentos disponíveis extremamente disponíveis para você e uma das coisas exatamente da mentalidade que a gente tem é quando a gente começa a não perceber o valor né o valor do investimento das coisas então quanto é que você investe qual o nível de investimento que você faz em você né então na nossa cultura as pessoas não tem essa não tem a clareza né não tem a clareza da necessidade do investimento diário que a gente precisa fazer em nós mesmos né em nós mesmos então quanto mais a gente investe e quanto mais a gente doa mais a gente recebe então existe um fluxo essa questão da abundância existe um fluxo né o chamado fluxo da prosperidade o fluxo da abundância que é estudado cientificamente oi fato mas diretamente de açores que está exatamente associado a um ciclo né o ciclo da abundância está associado a lógica do dar do receber e do retribuir então tem pessoas que estão sempre reclamando então elas estão elas estão reclamando de alguma coisa estão reclamando do preço das coisas estão reclamando de é porque não pode fazer isso porque não pode fazer aquilo e elas não percebem que essas possibilidades estão dentro delas é que quanto mais ela reclama ela está dizendo para o universo olha eu não posso eu não sou capaz é isso é muito para mim é eu sou um coitado eu sou uma coitada as coisas não é eu não posso fazer as coisas porque é tudo complicado é tudo difícil e aí toda vez que você está dizendo aquilo que você não quer quer que acontece você tem de volta aquilo que você não quer porque o universo é um espelho gente é um espelho tá então a grande questão é dessa mudança de paradigma que a gente está trazendo é o é exatamente entender se esse esse beabá quântico é você precisa falar do que você quer você precisa estar focado no que você quer você precisa parar de estar falando pensando expressando o que você não quer porque o universo ele não vai julgar você ele vai dar ele vai devolver né é exatamente gostei lá isso é reclamar é muito mais fácil do que agir né então observe as pessoas que estão sempre reclamando que estão sempre se vitimizando que estão sempre se colocando numa situação de inferioridade de incapacidade entende então o que que acontece ela vai né oi letícia tudo bem querida ela vai exatamente atrair aquilo que ela não quer então esse é o beabá então para que você possa entender o que eu chamo de ciência da abundância que eu vou estar aprofundando na próxima terça-feira então eu convido vocês convide as pessoas da sua família vou dar uma aula realmente eu vou pegar o capítulo 7 do livro eu vou mostrar a linha de raciocínio que eu criei né para exatamente explicar a ciência da abundância é uma fundamentação científica para que você possa né de repente colocar isso né colocar isso na sua colocar isso na sua vida então é nesse livro é o capítulo 7 do livro né do meu livro que eu lancei lá no simpósio né pela editora gente que a gente está você vai poder adquirir no nosso site mas na terça-feira a gente vai estar fazendo uma promoção especialíssima e eu vou estar detalhando né o que eu estou chamando de ciência da abundância né que eu estou chamando de ciência da abundância vocês compartilhem essa live abaixo da live tem o link para você se inscrever na aula tá então convido você vai ser às 20 horas de Brasília né vai ser às 20 horas de Brasília onde eu vou estar exatamente falando né desse trabalho de pesquisa que eu venho fazendo né para entender como é que o universo responde aquilo que nós somos é porque umas pessoas são mais prósperas do que outras quando eu falo de prosperidade e abundância não estou falando só do aspecto material gente entendam o aspecto material é a ponta do iceberg do processo né então a prosperidade material é apenas a ponta do iceberg né então o que está por trás do o que está por trás é da lógica da ciência da abundância é a relação que você tem com você é isso que eu vou mostrar é essa relação eu vou trazer exemplos práticos eu vou trazer as passagens eu vou trazer as passagens eu vou trazer as passagens da bíblia eu vou trazer passagens dos mestres taoístas eu vou trazer a ciência hermética o hermetismo que a filosofia do antigo Egito exatamente para fundamentar que existe uma ciência existe uma forma da gente se comunicar com nós mesmos é que ela impacta o mundo ao nosso redor né e que é a grande questão da mudança do mundo é essa é essa mudança é oi lourdes boa noite carinho é essa mudança dessa relação isso são leis né são leis é então veja as leis né as leis eu costumo dizer ó se eu soltar essa tampa aqui e se eu soltar essa tampa ela vai cair né isso não precisa você acreditar que ela vai cair tá ela não precisa se acreditar o que acontece é que existe uma lei aqui chamada lei da gravidade que ela está operando ela não depende de você acreditar ela opera são as leis naturais se eu pegar aqui duas cargas elétricas positivas elas vão se atrair isso não depende de você acreditar também tá então isso vai acontecer né se você pegar oi marco tudo bem querida tudo bem querido pois é estamos aí levando serra talhada para o mundo marcos é um amigo de infância lá de serra talhada que bom você por aqui então se você pegar é dois polos magnéticos é de mesmo nome polo sul e polo sul e colocar junto eles vão se repelir isso é uma lei né isso não a sua geladeira fecha porque tem ali o magnetismo que é atraído ali dentro daquela borrachinha são magnetos né oi oi filha tudo bem um beijo grande para você e a elisa e ou seja ali a geladeira fecha porque tem exatamente polos contrários tem ímãs ali então você é atraído pelo metal entende então isso são leis da mesma forma o que a ciência está mostrando aqui os nossos pensamentos os nossos sentimentos eles geram também vibração nós somos o tesla costumava dizer se você quer entender os mistérios do universo pensa em termos de energia de frequência e de vibração então a abundância está associada à sua vibração qual é a comunicação que você está tendo é com a comunicação que você está tendo com o universo é isso eu vou estar na terça-feira é na terça-feira aí um convite especial para você para sua família tá eu vou fazer uma aula que eu nunca dei essa aula antes porque eu vou interpretar eu vou trazer o capítulo 7 é o capítulo 7 desse livro aqui ele fala exatamente é ele fala exatamente da ciência da abundância foi um trabalho de pesquisa que eu fiz é trazendo aí conhecimentos das tradições espirituais né do oriente e do ocidente e também trazendo os conhecimentos da ciência né então é isso aqui ó é esse capítulo que você está vendo aqui que eu vou estar é eu vou estar interpretando ele né mostrando passagem dele então eu vou ler aqui a a frase de abertura né que diz assim você jamais será uma pessoa próspera de verdade se tiver deixa eu ver aqui que está um pouco se tiver preocupada com o dia de amanhã olha só é esta é uma esta é uma vibração né de escassez o dia de amanhã o dia de amanhã é você está criando agora né é agradecendo pelo que já né pelo que já acessou ao longo deixa eu ver aqui que está realmente é a iluminação é agradecendo pelo que já é acessou no campo quântico vibrando né vibrando é no estado de ser de abundância tá então a gente vai estar exatamente eu vou estar interpretando esse sétimo capítulo é para que você possa é estar utilizando essas leis então a gente está exatamente no final de ano esse esse mês de novembro estou dedicando ele todo é nós todos os domingos às 19 horas nós vamos estar fazendo uma live na terça-feira eu vou estar fazendo uma aula voltada exatamente para o que eu tô chamando exatamente desse processo de é a chamada jornada da transformação tá e da autoconsciência ou seja a autoconsciência você dizer olha o jogo é comigo eu vou exatamente melhorar a minha relação comigo mesmo comigo mesmo está dentro de mim é a fórmula do sucesso e a forma do fracasso está dentro de mim só que eu preciso é é acessar eu preciso acessar essa lógica eu preciso acessar esse caminho então o que eu vou estar fazendo falando no 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 na 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 terça-feira né e aí eu peço que vocês se inscrevam é preciso se inscrever na aula abaixo do título da live tem a aula tem o linkzinho você se inscreve lá e você participa vou estar fazendo o lançamento oficial do livro é com bônus especiais voltados você vai também poder é adquirir informações que estão associadas a essa lógica das da lei da abundância na lei da exatamente das leis voltadas para as leis espirituais do sucesso também vou estar dessecando tudo isso aí para que você possa é implantar na sua vida e que você possa é tendo uma nova relação relação com você mesmo com você mesmo você possa é se movimentar numa nova lógica numa nova loja de uma comunicação favorável é com o universo tá bom então lembrem aí abaixo do título da live você tem é você tem esse você tem aí é o link da aula é da próxima terça-feira eu vou exatamente tá detalhando né vou detalhando o livro na terça-feira a gente vai estar é fazendo a venda online né você vai a gente vai mandar para qualquer parte é do brasil tá certo então você vai receber em casa o livro com outros bônus especiais então você vai receber muito mais muito mais do que o livro é para que você possa utilizar é em cada capítulo é um é um processo de transformação então livro como eu falei para quem chegou antes para quem chegou depois é o que eu falei é que no primeiro capítulo livro perguntar quem é você tá eu vou perguntar quem é você e aí vai ser uma série de perguntas onde você vai poder falar de você e aí o processo o livro é um processo de transformação cada capítulo tem uma lógica né tem cada capítulo tem dois exercícios no final para que você possa treinar a sua mente para que você possa treinar o seu corpo emocionalmente e que você possa no final dar um salto quântico tá então o objetivo é quando você chega no décimo primeiro capítulo do livro vou fazer de novo a pergunta quem é você agora tá e um e um dos tópicos que o trabalho no livro é exatamente a questão da ciência da abundância né como atrair prosperidade para sua vida e quando eu falo de prosperidade entenda prosperidade no nível mental no nível emocional no nível espiritual e no nível material o nível material é a ponta do iceberg eu vou mostrar através da ciência da abundância que a prosperidade material ela é um resultado direto da prosperidade no nível mental no nível emocional no nível espiritual e se você não cuidar desses níveis aí se você não cuidar da relação que você tem das crenças que você tem na relação que você tem com dinheiro dificilmente você vai atrair prosperidade e abundância para sua vida tá bom então gente é tá aí o recado tá dado eu aguardo vocês na próxima terça-feira é e vocês coloquem na agenda de vocês durante todo esse domingo eu vou estar atrás todo todo o mês de novembro domingo e terça a gente vai estar trazendo conteúdos de altíssimo nível é para que você durante esse mês que está se aproximando aí do final do ano você encaminhe um processo consciente e autoconsciente da sua transformação rumo ao seu salto quântico tá bom então tem um ótimo domingo um ótimo final de domingo inscrevam-se aí abaixo do título da live tem o link né tem o link da aula de terça-feira e na aula de terça-feira eu vou interpretar esse capítulo falando para você o que é a ciência da abundância como você pode fazer ela operar na sua vida e você pode também adquirir o livro recomendo você adquirir esse livro porque realmente é foi um trabalho de pesquisa profundo que eu fiz com o objetivo de que durante o livro haja um processo é o livro é voltado para uma transformação é o objetivo do meu trabalho é exatamente isso por isso que eu estou chamando do mês de novembro do mês da transformação e da autoconsciência não é possível oi 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 filipe tudo bem querido não é possível haver transformação né na sua vida se não houver autoconsciência por isso que a gente está chamando esse mês novembro de mês da transformação e o mês da autoconsciência e na terça-feira vou estar aprofundando com você é o sete capítulo do livro onde eu vou estar especificamente falando da ciência da mudança um beijo na alma fiquem bem fiquem em paz conectem ao que vocês têm de melhor agradeçam cada vez mais e lembre da primeira lição foquem em pedir o que vocês querem vamos parar de se conectar ao que não se quer ao que a gente não quer então o que é que você quer de fato então comece agora dizendo de fato o que você quer e na terça-feira a gente vai aprofundar será um prazer traga suas perguntas também sobre abundância na terça-feira vou tirar um momento só para responder perguntas traga suas perguntas sobre a sobre a prosperidade tudo você se você está em algum momento difícil na sua vida é traga traga todas as suas crenças sobre dinheiro sobre relação com dinheiro eu vou falar especificamente sobre isso aí e como isso aí pode estar é o alavancando o seu sucesso ou colocando um tremendo freio de mão impedindo que você evolua tá bom um beijo boa noite fiquem em paz e até terça-feira às 20 horas horário de brasília estaremos aqui falando sobre a ciência da abundância até lá escreva quem não quem está chegando agora é abaixo do título da live tem o link para você se inscrever um grande abraço e um ótimo domingo para vocês